Oi, eu sou o Fake, bom dia aqui em mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no Lotus E é o seguinte, antes de começar o vídeo, não se esqueça, eu tenho minha loja de Minecraft original, a UVNMC, o link tá aí na descrição Caso você queira comprar um Minecraft original, bem barato, e caso você queira comprar um VIP no Lotus, o link também tá na descrição E o meu cupom de desconto é FAKE10, pra você ter 10% de desconto em toda a loja da Lotus, beleza? Então é isso aí, agora bora pro vídeo Bom, galera, nesse vídeo aqui o que eu vou tá fazendo basicamente é testar a regedit de um amigo meu Pra você que não sabe o que é regedit, é... é... é um... mano, eu também não sei explicar É tipo um... mano, eu não sei explicar Enfim, é... eu tô testando a regedit do Hacks, que é um amigo meu, Hacks SHW Ele é um amigo muito top meu, e ele me ofereceu uma regedit pra mim testar, pra eu ver Porque eu não acredito de verdade que tenha alguma diferença Mas eu vou tá testando aí, e a gente vai descobrir se tem diferença ou não Acho que a partida tava bugada Aí, agora sim E mano, eu não sei se vai fazer diferença, aí eu vou falar bem a real Se não fizer diferença eu vou falar mesmo Eu não vou... não vou me segurar não, tá ligado? Porque eu tô aqui pra ser verdadeiro pra vocês, né? Então, bora lá Beleza, galera, eu tô aqui em outra partida, aquela outra partida lá tinha bugado E bom, só vamos aí começar, bora que bora E... e... e vamos, vamos, maluco Beleza Ó, o que... o que basicamente esse... esse reddit faz É melhorar um pouco sua conexão e algumas paradas assim Então, vamos ver aí se vai funcionar, né mano Se eu vou sentir que eu tô mais lisinho no servidor, alguma coisa assim Eu sei que, tipo, é... tem alguns que melhora outros... quesitos Calma Tem outros reddits pra melhorar outros quesitos Mas eu quis só de conexão mesmo, pra ver como é que funciona esse negócio de... De ficar mais lisinho em servidor Pra ver se, tipo, tem alguma diferença do... do padrão E vamos lá, velho Bom, ó Só bora Aí, beleza Eu acho que pra quem é, sei lá, iniciante no PVP É... que não joga muito tempo e tal Não compensa, tá ligado? Porque, tipo, você não... não vai saber o básico E você só vai saber isso, tá ligado? Tipo, você começar já aprendendo isso não... não vale tanto a pena Porque você não sabe o básico ainda Então, eu realmente aconselho... Nossa, que cara burro, velho Eu realmente aconselho a... tipo, só realmente quem quer ficar bom de verdade em PVP e comprar isso Porque, tipo, lógico que vai fazer uma diferença Mas pra quem, tipo, não joga pra ser bom Não faz diferença, tipo, morrer ou matar, sabe? Mano... What the fuck? Que cara... mano, como que esses caras tão ficando tão fortes? What? Como assim, mano? Esses malucos não tão morrendo, não Esses caras não tão... Ó, 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 opa, opa Tem um cara ali É, os caras não vão se matar, né? Eles vão ficar de amizadinha É sério? Cadê? Cadê? Vamos ver Ó, o cara tá vindo O cara tá vindo Essa espada aqui tem o que? Fire aspect Desgraçando Falou Falou, meu chapa Ganhei! Iu! Beleza, galera Bora pra próxima partida E vamos lá Só bora Beleza, galera Bora pra mais uma, então Vamos ver se a gente consegue ganhar uma segundinha aí E, mano, ó Vou falar que Eu senti uma diferença assim É, parece que, tipo, o meu hit sai antes Tá ligado? Antes parecia que os caras me batiam primeiro Agora eu tô tendo a impressão que eu tô batendo antes nos caras E isso é muito bom Porque você fica com um pouco de vantagem, tá ligado? E como eu falei É, tipo, não é um bagulho que vai É... Vai fazer diferença pra quem, sei lá Não joga todo dia Ou quem não quer ser muito bom Agora, se você quiser realmente treinar pra ser bom, velho Isso daqui É muito da hora, velho É muito bom porque, tipo, pra você faz muita diferença Ah, mano, é sério que esse cara fez isso? É sério que esse cara mandou uma dessa? Sem peitoral? Sem peitoral, chapa É isso mesmo? É isso mesmo que tá acontecendo? Obrigado Obrigado, meu querido Ah E você já tchau aí, ó Boa Pega aqui Boa Nossa, mano Eu tô... Nossa, eu tô fugindo, mano Só vem Nice Deixa eu comer aqui Ah, desgraçado Não Ah, agora eu tô ferrado Foi Ah, o cara tinha um negócio Desgraçadinho Ih, mas matei Vem Vem Vem, chapa Vem, chapa Vem, chapa O problema é que eu tô sem textura, né? Ah, é a merda de não usar textura Merda Errei tudo Mano, eu tenho que... Eu tenho que... Tentar o máximo ganhar agora, véi Ali vai rolar PVP Eu só vou chegar atacando lava Ah, errei a lava Merda Deu ruim Deu ruim Ah, mano Ah, mano Mais PVP com fogo Mas eu não posso morrer Ah, eu vou ganhar Eu vou ganhar Tá lá, mano Boa, GG Beleza, galera Bora pra próxima então Caraca, meu fogo tá meio baixo Aí, agora foi Bora pra próxima Beleza, galera Bora então pra próxima partida aqui E, mano É o seguinte Eu tô... Desculpa se eu dou uns cortes Porque eu tô muito gripado, velho É sério Eu tô muito mal Já faz um bom tempo já, mano Já faz, sei lá Mais de uma semana E eu sempre postei lá no meu Instagram Então Pra você que não sabe por que a frequência tá baixa Por causa que eu tô doente todo dia praticamente É isso Se vocês me seguissem no Instagram Vocês saberiam disso Opa Nossa, velho O cara já chegou aqui sem vida Já tá da hora Boa Mano, eu tô levando muito menos que knockback É sério Eu tô percebendo isso, velho Meu knockback tá muito pequeno Eu quase não tô levando nada de knockback Matei, boa Caraca, mano Tô jogando muito bem Tô jogando muito bem Tô jogando muito bem Pera Beleza Desculpa, galera Tô muito gripado De verdade Ah, mano Sério isso Tem muita gente ainda, velho What? Achei que tivesse menos Já foi Já foi Já foi Ai, desgraçado, velho Nossa Ah, tá bom Entendi Certinho Ah, velho Beleza, galera Bora pra próxima partida Então ver se a gente consegue ganhar mais um Minha aí a gente já ganha acho que umas Três, né E é isso aí Vamos tentar ganhar pelo menos umas cinco partidas aqui Mano E realmente eu tô sentindo muita diferença Velho, é sério Não é nem zoeira isso, velho Mano De verdade Pera Só vamos Mano O que que eu nunca vi com Com enderpeel essas paradas Sério O que que eu dou tanto azar sempre Já era Um de HP Tá bom O que você vai ficar aqui com um de HP Tá bom Que eu vou te deixar vivo com um de HP Ah, tá Que eu não vou finalizar esse maluco Tá louco Mano De verdade Agora eu voltei a jogar igual um deus, velho Cê tá maluco, mano Se falar que eu não tô jogando muito bem de novo Já mentiu E ó Eu tô doente Então eu não tô jogando muito Porque, né Não dá pra ficar no PC gripadão, mano É muito ruim Não vai ficar aqui, não Só me daqui Só me daqui Só me daqui Só me daqui Mano, eu tô concentrado, galera Foi mal Desculpa aí se eu não estiver falando muito Mas é porque eu tô concentrado E gripado E aí já junto os dois E eu não consigo falar e jogar mais no tempo É isso, na verdade E eu não peguei nada de enderpeel É sério isso Nossa, mano Que bosta Não peguei nada de enderpeel Nada, nenhuma Nossa, cara É horrível em flash Meu Jesus Cristo Espero que no PVP seja melhor, cara Bora Isso aqui eu não tô mais nem fazendo de ender, velho Imagina eu fazer de ender Com esse reddit lindo Eu tô com reddit e DNS, beleza, galera? Só pra explicar Beleza Vamos ver aqui Aqui, achei um Acertei uma flecha Não, não Nossa, velho Quase que fiz cagada Nossa, a merda é que agora Se ele me derrubar, ferrou Não vai me derrubar Cara, não vai me derrubar, né, velho Eu atravessei o cara Beleza Então, galera Acho que foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau E aí 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 E aí